Oi, meu nome é Dan Rogeposa e eu sou criador do Detox Game, caminhando nas trilhas da abstinência junto com a Renata Brasil Araújo. Faço esse vídeo para poder explicar um pouco o que é e como funciona esse produto que nós idealizamos. O Detox Game é um jogo de tabuleiro para ser jogado com pelo menos um e com até quatro jogadores, ou no caso de grupos maiores, fazer uma divisão em times. É uma ferramenta para trabalharmos com dependentes químicos maiores de 18 anos. A ideia com ele é lidarmos de uma maneira mais leve com um assunto muito delicado e que traz bastante sofrimento para as pessoas envolvidas com esse transtorno. Em sua aplicação, é possível trabalharmos a prevenção de recaída e psicoeducarmos sobre os principais conceitos utilizados para esse fim. Entendemos que uma dinâmica de grupo utilizando o lúdico como forma de trabalho pode passar por cima de algumas resistências usuais e ainda conseguir fazer com que haja uma fixação do conhecimento, que também vem disfarçado no jogar. Agora, para conhecer como o Detox Game é jogado, vamos para o tabuleiro? Todos os participantes começam na casa início e cada um em sua vez joga o dado para avançar as casas do tabuleiro. As casas são divididas em cinco cores, cada uma delas representando uma das cinco categorias de cartas que serão trabalhadas durante a partida toda. Cada categoria traz uma característica específica própria. As casas laranja representam as cartas situação. Como o próprio nome diz, nessas cartas estão representadas as situações mais comuns enfrentadas pelos dependentes químicos. Você pensa em usar para diminuir sua ansiedade ou angústia e você está passando na frente do lugar onde costuma usar. São alguns exemplos. As casas azuis representam as cartas revelação. Nelas, os participantes trazem um pouco de sua experiência de vida ao lidar com a dependência química para o grupo. Qual foi a sua maior perda? Qual foi o seu momento mais difícil? São algumas das revelações possíveis. As casas amarelas levam as cartas de psicoeducação. Aqui é onde podemos aplicar a teoria de forma mais direta no jogo, buscando instrumentalizar mais um pouco os participantes. Onde eu posso buscar ajuda? Qual a diferença entre lápis e recaída? E se eu tiver um lápis ou recaída, terei perdido todo o meu tratamento? São algumas dessas cartas. As casas verdes representam as cartas de abstinência. Trazem questionamentos e situações que possibilitam o contato com sentimentos positivos e os ganhos provenientes de um comportamento abstinente. O que foi mais importante recuperar nesses anos todos? Olhando para trás, como você se sente permanecendo abstinente? São opções entre essas cartas. As casas de cor vermelha nos levam às cartas de recaída. Elas trazem situações explorando fracasso em seu enfrentamento e consequente uso de substância. Nelas, são trabalhadas alternativas para a retomada da abstinência. Você usou depois de receber uma notícia ruim no trabalho. Você usou depois de ver outras pessoas usando. Estão entre as possibilidades disponíveis com essas cartas. Depois de cada rodada, na qual um jogador retira e fala sobre uma das cartas do tipo situação, revelação, psicoeducação e abstinência, ele retira também uma carta do tipo bônus. Essas cartas dão esse participante algum aumento entre os atributos disponíveis, que são saúde, força de vontade e sabedoria. Nos casos em que uma carta do tipo recaída é retirada por um dos jogadores, ele deve pescar uma carta do tipo perda em seguida. Essa carta, ao invés de lhe dar algum atributo, lhe toma um valor de algum dos três atributos. Os três atributos e as quantidades que cada participante tem deles são representadas pelas notas de atributo, que vão sendo ganhas ou perdidas a cada rodada do jogo. Ao final da partida, cada jogador terá suas notas de atributos para gastar nas escolhas das cartas de prêmios disponíveis. Cada carta de prêmio tem um custo de atributo, não podendo ser pega livremente. O jogador retira de seu total a quantidade de notas de atributos necessários para cada compra, até não ser capaz de comprar mais prêmios. Depois que todos escolheram seus prêmios, há uma troca entre o grupo, sobre os motivos que os levaram a tais escolhas. Durante a aplicação do jogo, nós percebemos que os participantes têm se envolvido bastante com a partida e feito questão de dar suas opiniões. Também vemos que durante as conversas há uma reflexão sobre as situações encaradas no jogo, que são espelhos do que os dependentes enfrentam em suas vidas. Isso deixa as partidas mais ricas e permite que mais da teoria e das técnicas sejam trabalhadas. Eu agradeço a todos por assistirem esse vídeo e espero que ele possa ter esclarecido um pouquinho do que o Detox Game tem a oferecer no trabalho com pacientes dependentes químicos. Convido todos a conhecerem o jogo e verem o tanto mais que ele pode proporcionar. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!